Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar, rir pra não chorar Preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar Que eu não fui, mas ainda vou aí Que isso não vale, falhei na baliza Pois é que eu me relembro Quando eu nem me preocupava com essa sombra Tudo era tão azul, é, tudo era tão azul Não que eu tenha me mudado mais Tem tempo que aqui não anda tão blue Arranque essas nuvens do sol Deixe-me ir, preciso andar Vou por aí a procurar, rir pra não chorar Tchau Tchau